Vamos de novo vai, Zé C.D. meu raqueiro, tá chegando o caminhão do homem, azul não o céu Mundo da Música, o canal dos barilhais Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Coração do eu, mandei mensagem e eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Eu pedi pros seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, 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 vem pro seu vaqueiro Olha que vem, vem, é love o dia inteiro Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Coração do eu, mandei mensagem e eu te amo, respondeu que pena Olha que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Olha que eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Eu pedi pros seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, 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 vem pro seu vaqueiro Olha que vem, 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 e vem fazer amor o dia inteiro Olha que vem, 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 vem pro seu vaqueiro Olha que vem, vem fazer amor o dia inteiro Puxa, arrua Deus lhe abençoe meu filho A voz dessa aí também caminhondada Júlio da TPP Vai, vai Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na E pena mesmo